Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, esse aqui é o canal Animal e hoje eu vou falar sobre cães e gatos com a participação da bichoterapeuta Luísa Cervenca. Será que eles podem ser amigos? Como que a gente pode fazer a adaptação entre cachorros e gatos? Fique aí! E vem o Barninho também, o Barninho vem, o Barninho... O Barninho acha que vai ter gravação de recebido. Há três meses, mais ou menos, apareceu pra mim uma caixa com quatro gatinhos. Eles tinham sido jogados no lixo. Como eu gosto muito de animais, eu não consegui fechar os olhos pra isso e trouxe pra casa. Até aí tudo bem, se não fosse por uma coisa. Eu tenho quatro cachorros. Eles não costumam ter convivência com gato, então além daquele nervosismo por toda essa situação, né, de abandono de animais, jogar no lixo e tal, o meu maior medo era que de repente os meus cachorros atacassem os gatinhos. Por sorte, logo eu consegui pessoas pra adotar as gatinhas. As três fêmeas. Mas o machinho não. O tempo foi passando e eu fui me apaixonando por ele, então mesmo com medo eu decidi adotar. Foi então que eu procurei a Luísa Cervenca, que é bicho-terapeuta e tem um canal aqui no YouTube também, em que ela dá várias dicas sobre comportamento animal. Eu mandei algumas perguntas pra ela, contei um pouquinho de como são os meus cachorros, como que é o gatinho e ela me respondeu. Então a gente vai ver junto aqui agora. Mas antes, escreve aqui pra mim nos comentários. Você já passou por essa situação? Como que foi isso? Deixa também o seu like pra eu entender se você tá gostando desse conteúdo. E a primeira pergunta que eu fiz pra Luísa foi, é possível o cachorro conviver bem com o gato? Vamos ver. Oi, Paty. Tudo bem? Primeiramente, quero super agradecer o convite de poder vir aqui no canal Animal e explicar algumas questões dos comportamentos dos cães e dos gatos. Eu tenho tanto cachorro quanto gato e a adaptação é possível. Eu sei que você tá passando aí por um leve probleminha em relação a isso, mas fica tranquila que é super possível a gente adaptar cães e gatos pra viverem em paz e harmonia. O mais difícil é conseguir adaptar gatos que são extremamente medrosos, com cachorros que são extremamente ativos e felizes e energéticos. Outra coisa também que é mais difícil são cães que já têm algum histórico de agressão ou de ter atacado algum gato. Algumas raças têm mais dificuldade de conviver com esse tipo de animal do que outras, então a gente precisa levar isso em consideração. Isso não quer dizer que é impossível, só quer dizer que é um pouquinho mais difícil. Tá, mas aí me vem mais uma dúvida. Os meus cachorros já são idosos. É possível um cachorro idoso conviver com um gato novo? É possível acostumar cães idosos com gatos novos e gatos idosos com cães novos, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. O cachorro, ele tem uma energia um pouco mais... É né, Vitor? Bonitinho. O cachorro, ele tem uma energia um pouco mais esfoziante do que a do gato. O gato é mais tranquilo, dorme mais, gosta de fazer aquela preguiça. Já o cachorro tá sempre feliz, querendo brincar, pedindo carinho, e essa diferença de energia entre eles pode gerar problema. Por isso é um pouquinho mais complicado quando o cachorro é mais novo e o gato é mais idoso, porque o cachorro novo tem muita mais energia. Então é mais fácil quando o cachorro é idoso e o gato é mais novinho, porque deles acabam tendo mais ou menos a mesma energia, a não ser aqueles gatos que também são muito ativos, muito felizes. Aí a gente também tem que tomar um certo cuidado para que a energia deles seja semelhante e que a gente consiga lidar com as duas brincadeiras da mesma forma, no mesmo momento. Certo, mas tem alguma idade que seria melhor para fazer essa adaptação entre cães e gatos? Quando o cachorro ou o gato é filhote, é mais fácil de fazer essa adaptação. Isso porque é natural de qualquer espécie animal ter mais tolerância e mais disponibilidade para os filhotes. E como fazer essa adaptação, então? O que a gente tem que fazer é aproximá-los aos poucos. Mesmo que sejam dois gatos ou que sejam dois cachorros, o ideal também não é sair soltando na casa para que eles aprendam a ser melhores amigos. Essa adaptação deve ser feita aos poucos para que ela perdure, que seja uma relação realmente muito boa e de confiança para os dois. Então o que a gente vai fazer? Chegou com um gatinho novo em casa, por exemplo, a gente vai deixar incômodos separados. Por quê? Para eles sentirem o cheiro. E algumas vezes por dia, por exemplo, umas três vezes ao dia, eu vou pegar esse gato, colocar dentro da caixa de transporte e colocar no local alto onde o cachorro não tem acesso. Então em cima de uma mesa, em cima de uma prateleira, em cima de algum balcão e vou ficar brincando com esse cachorro. Então muitas vezes o gato, mesmo estando dentro da caixinha de transporte, ele já sente o cheiro do cachorro. Como ele está elevado, ele consegue enxergar isso, consegue ficar brincando ali dentro da caixa de transporte sem problema nenhum e o cachorro sente o cheiro do gato e fica entretido com uma brincadeira só dele também. O segundo passo é a gente entender que cada um tem seu espaço. E mais do que o espaço, eles também precisam ter áreas de fuga. Então vamos supor que o cachorro ficou com medo do gato e quer sair correndo. Se ele estiver, por exemplo, em cima de um sofá, não tem muito para onde ele sair correndo. Ou se o gato tentar encurralá-lo em algum canto, ele não vai ter como fugir e ele vai acabar agredindo. Então o ideal é que a gente tenha sempre uma rota de fuga. O dos cachorros que seja feito num corredor, para que ele possa correr para o outro lado, distante de onde o gato está. E para o gato, é interessante que ele tenha uma rota de fuga na vertical, que seja um balcão, uma prateleira, algum móvel mais alto, até uma geladeira que os gatos gostam bastante. O mais importante é que a gente associe a presença do outro a algo muito legal. Por exemplo, eu sou um cachorro que acabei de ganhar um gato em casa. Quando eu estou perto daquele ser estranho que eu nunca vi na vida, eu sempre recebo um brinquedo maravilhoso recheado com a comida que eu mais amo. Em nenhum outro momento eu recebo isso. Ah, então aquele gato nem é tão chato assim, vai. Ele até que é bem legal, porque eu recebo o que eu mais gosto. E a mesma coisa para o gato. A brincadeira que ele mais ama, por exemplo, a gente pode interagir com ele nesse momento que o cachorro está ali entretido com a comida dele. Para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de ataque, o ideal é que o gato sempre esteja num espaço elevado, por exemplo, em cima de algum balcão, em cima de alguma mesa, e o cachorro esteja no chão. Se porventura, na sua casa, ou na casa de alguém que esteja nos assistindo, não tem essa possibilidade, aí a gente vai deixar o cachorro na coleira. Mas com um cuidado muito grande. Nada de enforcador, nada de coleira que esteja apertada, muito menos aquelas coleiras esticadas. A outra fase da adaptação é a alimentação. A gente só vai fazer na presença dos dois. O cachorro no chão e o gato no espaço verticalizado, em cima de um móvel em algum lugar. Isso para que eles entendam que toda vez que eles se alimentam, que seja algo muito bom para eles, que eles conseguem saciar aquela fome, eles estão juntos. Ali, a gente já pode ir aproximando. Mas qual é a grande dica? Nunca colocá-los eles de lado ou de costas, sempre de frente, mas nunca muito perto. Pelo menos um metro e meio de distância entre os dois potes de comida. Isso se for no chão ou se for elevado a mesma coisa. Lembrando, se for no chão, deixar o cachorro sempre com a coleira, para a gente ter garantia que ele vai ficar mais interessado no pote dele e não no do gato. Então daí a gente vai fazer essa alimentação sempre um olhando para o outro. Daí a gente já vai ter um contato visual maior, já tem o cheiro diferente de cada uma das alimentações. E também a gente vai ter outras coisas no ambiente que vão influenciar em toda essa adaptação que é muito importante. Aí, já pode soltar os dois juntos? Não, não pode. Essa é uma adaptação que vai levar mais ou menos de dois a três meses. Eu sei, não é fácil, mas é possível. Qual é o próximo passo? É a gente soltar os animais sempre com foco. Então o gato com foco na brincadeira dele, o cachorro com foco na brincadeira dele e você assistindo TV. Mas você está assistindo TV com um olho na TV e outro olho nos bichos, para ter certeza que nenhum vai atrás do outro. Quanto tempo vai durar esse treinamento? O ideal é que a gente faça pelo menos umas duas a três sessões de 15 minutos e esse tempo vai aumentando ao longo dos dias. Até que vai chegar o momento que eles vão passar o tempo que você estiver em casa, eles vão estar soltos. Mas o tempo que você estiver fora de casa, eles ainda vão ficar separados, presos. Isso para garantir que não vai ter nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de conflito entre eles. Então são vários passos, né? Uma coisa que eu fiz também foi apresentar um cachorro por vez para o gatinho, porque assim eu tinha mais controle deles. Mas o que eu preciso prestar atenção no comportamento dos meus cachorros? E no do gatinho? Existem algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção no comportamento dos cães. normalmente a gente costuma prestar atenção quando eles já estão saindo correndo. Antes deles serem correndo, eles já fazem contato visual, eles já mudam posição de orelha, às vezes eles até lambem o próprio focinho para demonstrar que eles não estão confortáveis naquela situação. Aí a gente vai retroceder em um dos passos da adaptação. A mesma coisa o gato. Existem alguns comportamentos que a gente também tem que prestar atenção no gato. Por exemplo, quando o gato começa a ficar mais encolhido. O gato é bem mais fácil de observar. Ele começa a ficar encolhido, começa a ficar com as orelhas para trás. Isso acontece antes mesmo de ele começar a fazer aqueles barulhos de... E também ele começa às vezes a ter piloereção. Antes de tudo isso acontecer, percebeu que o gato está um pouco aquado, um pouco amoado, indo para um cantinho, você já coloca ele num espaço mais verticalizado para ele ter a certeza de que ele estará em segurança e não vai ser atacado pelo cachorro. E sempre distraindo, brincando com alguma coisa para garantir que esse gato não vá atacar por medo. A maior parte dos ataques, tanto do cachorro para o gato, quanto do gato para o cachorro, acontecem por medo. E não por agressividade, assim como as pessoas costumam achar que o cachorro quer comer o gato. Certo. E quais cuidados que eu devo tomar então? O principal cuidado é a paciência e a persistência. Por quê? A gente vê que o gato e o cachorro já estão se dando super bem. E você fala, ah, então vamos todo mundo lá para a sala assistir um filme. É nessas horas que a gente pode ter um retrocesso muito grande. Porque o cachorro pode se estranhar com o gato, um correr atrás do outro, o gato dá uma unhada, e daí eles acabam perdendo tudo o que foi construído. Então calma, não pule nenhuma etapa. Vá aos poucos, porque eu garanto, vai dar certo. Mas precisa ser no tempo deles, não no nosso. A gente tem que segurar a nossa paciência. E por que persistência? Porque o treinamento precisa ser feito diariamente. Quanto mais vezes por dia, mais rápido o resultado. Tá, agora falando mais sobre o meu caso, uma coisa que me preocupa um pouco é com a Alê, que está aqui comigo. O que acontece? A Alê fica muito agitada. Ela quer ir para cima do gato, brincar com o gato, cheirar ele. E o que aconteceu foi que ela teve diarreia. Isso é normal? O Johnny também tem um comportamento um pouco diferente dos outros cães. Quando ele vê o gato, o gato está ali, quietinho, deitadinho, ele fica tranquilo. Mas quando o gato sai correndo, ele meio que assusta e quer ir atrás do gato. Isso também é normal? Bom, Paty, você me contou da Alê, que ela fica bastante nervosa, bastante excitada, querendo cheirar o gato, ver o gato, brincar com o gato. E daí ela acaba tendo alguns probleminhas gastrointestinais. É super normal isso acontecer. A primeira coisa é a gente trabalhar a ansiedade dela. Então o gato só pode aparecer no espaço que ela esteja, quando ela já estiver com foco. foco numa brincadeira com você, foco num brinquedo específico. Então quando ela já está com foco, ela já está mais tranquila porque ela está em exercício, aí então a gente pode introduzir o gato. Qual é o segundo momento que a gente pode fazer? Exercício físico. Eu sei que a Alê, apesar de ser paraplégica, ela tem muita energia para dar e vender. E ela adora fazer exercício. Obrigada, gato. Ai, que fofo. Gato, sai do meio, por favor. Vamos? Aqui, ó. Ih, isso é doris. Então uma outra estratégia é a gente brincar bastante com ela para que ela tenha liberação de hormônios do bem-estar e para que ela fique um pouco mais calma. E daí então, também com foco, brincando com ela de alguma coisa, a gente introduz o gato no ambiente. Não adianta ela estar lá, dormindo, quietinha, com toda a energia para dar e vender, a gente introduzir esse gato, que daí então ela vai ficar animada. E qual é a pior coisa que pode acontecer? O gato ou o cachorro serem pegos de surpresa. O que isso quer dizer? O cachorro está lá dormindo e de repente passa o gato correndo, que é o que acontece com o Johnny, né? Ele está lá dormindo tranquilo e pleno, e daí passa o gato correndo e ele, ai meu Deus, o que era aquilo? E sai correndo atrás do gato. Essa coisa inesperada não é bom nem para o gato nem para o cachorro. É sempre importante que a gente mostre para esse outro animal que um está chegando. Então vamos supor, o Johnny está ali dormindo, tranquilo, e o gato vai passar. A gente já chama a atenção do Johnny para outra coisa, para ele não prestar atenção que o gato está passando. Ai, Luiza, mas como é que eu vou saber? Eu vou ter que prestar atenção em todas as atitudes do gato? Vai. Por isso que a gente faz os treinos aos poucos, para eles aprenderem a se acostumar aos poucos. Mas, gente, podem ficar tranquilos que a Alê está bem, tá? Isso foi logo no começo, as primeiras vezes que eu apresentei ela para o gatinho, e rapidamente eu liguei para a veterinária dela, a gente já viu o que precisava fazer, então ela está super bem, fiquem tranquilos. Mas esse lance do Johnny me deixa um pouco encafifada. Por que cachorro gosta de correr atrás de gato? Tanto os gatos quanto os cachorros são animais caçadores. Apesar de eles terem uma ração ali no potinho, eles não precisarem caçar nada, eles são animais caçadores. É natural que eles queiram correr atrás. Primeiro por curiosidade, segundo por brincadeira, e terceiro porque pode ser uma presa em potencial. Ainda mais uns certos tequels que tem aí na sua casa, sabe, Paty? Não sei se você conhece alguns. Eles são animais, são raças super caçadoras. Então é mais comum que isso aconteça em raças que já têm uma predisposição genética para serem caçadores. Por isso a gente tem que prestar mais atenção e voltar ao foco deles. E o que é o mais importante? Quando o gato ou o cachorro estiverem se aproximando, nada de punição. Por quê? Imagina que você chega, uma nova pessoa na sua casa, dormindo na sua cama. Aí você vai lá tentar ver quem é essa pessoa, dá uns cutucões, vem sua mãe, não pode! Coisa feia, menina! O menino está ali, quietinho, a visita, você tem que acostumar. Por que que você vai gostar daquela criatura? Ela dorme na sua cama e você vai lá cutucar ela, toda vida você recebe uma bronca, por que que você vai gostar dela? Então nada de bronca. A bronca só vai afastar o cão do gato. Por isso, todas as vezes que eles estiverem juntos, o que for fazer algum tipo de aproximação, coisas muito legais têm que acontecer. E aproveite para utilizar todas as partes elevadas da sua casa e ter sempre uma toca, tanto para o cachorro quanto para o gato. Eles não são obrigados a se verem o tempo inteiro. Às vezes eles simplesmente não estão a fim de se encontrar. É isso, Paty, mais uma vez super obrigada. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, é só entrar no meu canal do YouTube, que é meu nome, Luisa Cervenca. Lá eu dou várias dicas. E mais uma vez super obrigada pelo convite. Um beijo para você e para todos os seus bichanos e parabéns por ter adotado o seu gatinho. Tchau! Uau, foram muitas dicas. Eu que agradeço, Luisa, por você ter participado aqui desse vídeo e dividido com a gente toda a sua experiência. E agora é colocar em prática, né? Se você quiser acompanhar mais o dia a dia de como que eu estou fazendo essa adaptação dos meus cachorros com o gatinho, você pode me seguir lá no Instagram arroba canal underline a animal. Barney, vem aqui! Rodujinho! Deixa também o seu like, comenta se você gostou desse cenário que eu gravei hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!